O Mundo Gospel Brasileiro Mais Uma Vez de Luto Uma cantora jovem, com apenas 18 anos de idade, uma semana após ter assinado seu contrato com uma grande gravadora, infelizmente, a Clécia Silva, cantora baiana, faleceu após uma batida entre uma ambulância e uma carreta na BR-101. Tudo aconteceu no município de Ibirapitanga, no sul baiano, onde a cantora estava com outras 5 pessoas que também se feriram, porém só ela não resistiu. A Clécia tinha acabado de dar seus primeiros passos na carreira artística e fechou o contrato com uma gravadora no início de novembro. A cantora gospel estava fazendo sucesso com a música A Tua Palavra. Tanto a cantora, quanto sua família e o Sans estavam comemorando o sucesso. Ela tinha acabado de assinar esse contrato com a Kairos Music, que na época falou Desejamos que seja um novo tempo estabelecido por Deus para a sua vida. Você é um presente de Deus para a família Kairos Music. No início do ano, ela havia ficado noiva de Jeremia Silva, que se declarou após sua morte. Eu te amarei para sempre. Sei que pude dizer a todos o quanto te amo. Estou no chão. Te amo para sempre, minha princesa. Lamentou usando um emoji com choro. Em todas as suas redes sociais, a Clécia Silva tinha mais de 100 mil seguidores e foram muitos dos fãs, amigos, pessoas do mundo gospel que a conheciam, que lamentaram sua morte. O enterro e velório aconteceu nesta sexta-feira 22, no sul baiano.